Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctuary. E hoje a gente vai reagir Luffy One Piece. Rei dos Piratas do Marquinhos. Cara, eu tava muito ansioso pra ouvir essa música. Afinal, é Luffy. Afinal, é Marquinhos. E eu vi que tem 7 minutos, quase 8 minutos a música. Então acredito eu que o Marquinhos vai dar uma... A gente vai contar bastante coisa. Vai dar uma... Aqui ó, uma... Não esqueci a palavra, rapaz. Como é que é o nome mesmo? Juntada? Vamos chamar de juntada. Vai juntar tudo aqui. Vai fazer em 7 minutos. Vai compactar. O Marquinhos tem uma música do Luffy? Eu não me lembro. Se ele tiver, é antiga. É, eu não tô ligado agora. Depois que a gente criou o canal, ele não tem, com certeza. Talvez alguma mais antiga. Porque na música do N-Rap, do Dolph, eu falei Nossa, o N-Rap não tem música de One Piece. Ele tinha. Então eu não vou falar aqui que o Marquinhos não tem Que vai que ele tem, né? É, do Luffy, no caso. Enfim, então vamos lá, né? Vamos ver como é que tá essa música. Lembrando, o canal do Marquinhos Tá na descrição junto com o link do vídeo original. Peço que você vá lá apoiar ele. E por favor, apoia aqui o canal também. Deixando o like, se inscrevendo. Já ajuda bastante. Se você quiser ver Algumas coisas diferenciadas aqui no canal Tem o Centro Joga, onde a gente posta todos os jogos Que a gente joga em live. Tem vários jogos lá. Estamos jogando Red Dead 2. Então... Sim, por sinal já vai sair lá, vai ser lá. Então... Se não sair Gameplay hoje, sair Gameplay amanhã De Red Dead, tá? Enfim, tem o Centro Lives, onde a gente posta todos os vídeos que a gente vê em lives Sai lá. Tem muito conteúdo diferente. Tem rap Tem batalha, tem barbichas Enfim, muita coisa diferente. Tem de non-hears Tem de no-hears, o era-anime, sai bastante lá E também tem ali o Centro Animes, onde a gente posta todos Animes, séries, leitura Tudo que a gente vê nesse sentido Em live, a gente posta lá. Também tá saindo Muita coisa bacana lá, beleza? Então é isso. Perdão, já falei pra caramba, enrolei muito No final a gente vê a ficha e play Eu não posso morrer Não pode Ainda não Bando do Ruio Que me leve com vocês Uma cicatriz com prova Eu comi Uma fluta que transforma meu corpo em borracha Eu não sou Tão forte quanto a imagem Com seu braço O mar levou Culpa minha Se sacrificou Nossa Imagina ele entregando Para o Shanks de volta Nossa Isso eu quero me tornar O rei dos pirãs Quanto preciso achar Caçador Eu gostei Suas armas na Sua mão Primeiro Na tripulação Oronou a Zoro Ah Ah E até agora não perdeu, né? Se roubo nosso barco Mas sei que de outra maneira Guarda meu chapéu Que eu resolvo pra você Sem saber dos seus motivos Sou da sua vida inteira Você Mexeu com uma pessoa errada Saia dessa ilha E não vai ser Você que deixou ela Asada Tirar minha vida Por quê? Vou destruir tudo Tu faça ela lembrar Do que destruiu Sua vida inteira Vem na navegadora Olhe para cá Você é a minha Nossa Arrepiei Ela basta Ah Chope Agora sim Ela basta Uma princesa Quer ajuda Então ajudo Seca, fome, morte Pé E tudo junto Eu nem vi esse cara Mas eu já odeio muito Não posso atacar A virada morte Alguém me salvar Ah Foi uma pausa Mas é uma Já que né É que assim Muita gente Vou até sotacar nesse assunto Muita gente reclama Que a gente pausa, né? Por que não deixa pra falar no final? Gente Se a gente lembrou de uma coisa E não pausar E deixar pra falar no final A gente não lembra mais Então é um dos motivos De a gente pausar Pra não perder o que a gente tá ouvindo Pausa Fala Depois a gente volta ali Dez segundinhos E continua a vibe, tá? Exato Cara, eu tava pensando agora Que falou do Crocodile O Crocodile foi o primeiro vilão Que o Luffy realmente enfrentou Que assim Eu considero vilão mesmo Tipo Pra mim ele foi o primeiro ali Que ele enfrentou E falou Caraca Eu tô muito distante Ah, sim Que ele O Crocodile O nível de força dele Não era tão forte Era bizarro, tá ligado? É bizarro Mas tudo bem, né? Que o Crocodile Depois eles lutam de novo E aí o Luffy meio que acha A fraqueza do Crocodile E o derrota Sim, sim Mas eu digo assim Na primeira luta É O Luffy deu uma cansadinha Ali pro Crocodile Se não fosse a Robin Enfim Acabava One Piece Não tinha mais One Piece Não existia Tá ligado? Tanto que é um dos vilões principais Aí de One Piece E também eu acho que o Crocodile Ele é um dos personagens favoritos Não favoritos Mas Ele não é um personagem odiável Não, não Todo mundo gosta do Crocodile É que tipo assim Eu acho que se fosse Se o Crocodile aparecesse só nesse arco Eu não ia gostar tanto dele Mas como ele aparece lá pra frente Ah, ele aparece Verdade, né? Ele aparece em Marineford Não vou dar muito Ah, eu vou dar spoiler sim Eu ajudo o Luffy Ele salva o Ace Ele salva o Ace É, rapaz Então tipo A gente acaba que gosta um pouco dele Realmente, realmente Robin Chorei pra caramba Tá, confesso mesmo Chorei horrores Meu Deus Como que é mesmo? Levanta a mão É assim, né? Você chorou na despedida da Baby? É outro braço Chorei mal Ah, todo mundo Códio Zope Gostei Safado Marshall did this Ah Um dos piores arcos John Pissi? Sim ou claro? Acho que é um dos arcos mais odiados de John Pissi. É chato mesmo, mas é um bom arco. É chato mesmo, mas é um dos arcos mais odiados de John Pissi. Nossa, agora que eu reparei que eu confundi. Sim, você falou que chorou na despedida da Vivi e foi isso que eu fiquei tipo, é, ele chorou na despedida da Vivi. Não, mas eu chorei também lá. Você chorou? Eu chorei, mas não foi horror. Eu nem me apeguei a... Não, assim, não foi eu chorei a horrores, né? Eu confundi, porque eu vi no barco... É que apareceu a cena do barco falando de despedida. Ah, eu falei... Eu lembrei. Mas, não, eu realmente chorei na da Vivi. Mas, assim, não foi aquele choro, tipo, choro do navio. Foi um choro mais... Tudo bem. Tudo bem. Foi um choro mais assim, sabe? Entendi. No choro do navio foi, tipo, nossa... Lágrimas. Ai, ai. Nossa, esse arco... Esse arco... Esse arco... Nossa... Era ela falando que queria viver de lá e eu chorando e querendo viver daqui também. Oi. Foi essa linda. Que foda. O que é isso? Ai, eu amo esse arco Nossa, mano, esse soco foi... Nossa, foi muito satisfatório Nossa, é piada Mas isso prejudicou É Ai, Kuma Continua, hein? O especial Marini Ford Que foda Ai, meu Deus Marquinhos solta a data, pelo amor de Deus E sem vocês sonaram Com barulho Especial Marini Ford Eu achei que ia entrar em Marini Ford aqui Mas não, foi até antes do time skip ali, mano Nossa, ele vai contar Nossa, ele vai contar Marini Ford no especial Mas imagine Marini Ford com participação especial Ai, alguém faz o barba branco Alguém faz o barba negra Os almirantes Nossa, isso vai ficar muito foda, na moral Nossa, o Marquinhos só me raipa, né, velho Tô muito animada Mano, assim, velho Quando você trata de One Piece Eu fico maluco, meu Não sei se vocês perceberam Eu endóido Eu grito Eu choro Nossa, senhora Porque, cara, One Piece Rapaz Deixei numa tela boa aqui É... A One Piece É bizarro Simplesmente é a melhor obra Não tem outra melhor Se você acha que tem outro anime superior Tudo bem É a sua opinião Você tem, né Você pode dar a sua opinião Pra mim, One Piece é a melhor obra Em questão de tudo Tudo bem que One Piece no começo é um pouco chatinho realmente É muito enrolado, enfim Mas vai melhorando Você vai começando a se acostumar Os pouquinhos Você pega os personagens Você olha e fala Cara, isso que é incrível Você chora por um barco que morre O barco morre e você chora O barco morre Tipo... Como que um barco morre, sabe? Você... Você não sei Tem gente que pode falar Ah, não chorei Mas eu chorei em tudo Todos os arcos eu chorei Não teve um arco que eu não chorei Quer dizer, até onde eu tô, né Porque por mais que eu parei no arco do Doflamingo no momento Porque como eu falei Eu tô muito entrando de ver anime Ah, mas no arco que tipo Você parou no arco do Doflamingo É Ilhas ou realmente você não vai chorar Mas tipo, o arco do Santos você vai chorar Vou Em um ano você vai chorar Vou Eu chorei horrores no arco do Doflamingo Porque tem o passado do Lau Nossa Era o coração chorando de um lado Era o Lau chorando do outro E eu chorando daqui Foi maravilhoso Mas enfim, cara Vamos ver aqui A ficha técnica Temos os créditos Edição Andy Seibert Deku Nog RMDS Kujas Kirame Blade Darkus Amorim E Dance Tambineio pelo TH Ilustração pela Karen Capra Sportify pelo Peter Designer Mix Master pelo Tec Instrumental pelo Black Guitarras pelo Hiroto E Letra e Voz pelo Marquim E sim Tenho coisas a dizer para o Marquim Que realmente Ele fez uma coisa muito incrível Ele conseguiu contar Com detalhes as coisas Em uma música de 7 minutos Sim, sim, sim Tudo bem Que foi somente ali até Onde o bando se separa Então se fosse lá Fosse o ano Ia dar muito mais tempo Eu achei legal Que ele falou um pouquinho De cada membro Que foi entrando ali Para a tripulação Tipo, ele não fez só um resumão De tudo Cada membro que ia entrando Cada arco que ele ia entrando Ele falava um pouquinho Tipo, ele falou um pouquinho Da Nami Falou um pouquinho do Chop Falou um pouquinho do Chopper Do Zoro Do Sandy Um pouquinho de cada um E aí juntou tudo E ficou aí A música completinha Além de falar também Dos vilões É que ele enfrentou O decorrer Mas cara Ficou muito foda E eu tô ansioso Vários momentos ali Que eu fiquei muito arrepiada E Marineford Assim, eu fico entre O ano e Marineford O ano eu não assisti inteiro Então não tem como Eu dar meu veredito De melhores arcos O ano e Marineford Então Cara Esse especial de Marineford Vai ser muito 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 foda Na moral É que Marineford Para mim É o melhor arco Mas ele também Tem seus defeitos Um dos defeitos Literalmente no Primeiro episódio De Marineford Até o último episódio De Marineford O Love tá correndo E ele nunca chega Trezentos episódios Não chegou nunca Ah, mas é pra deixar Suspense Não, mas é uma das coisas Que me irritou muito Porque o Love tava correndo E aí passava Cinco capítulos O Love tava correndo E aí passava mais Cinco capítulos O Love tava correndo E eu falo Gente, se o Love não chega Cara E tem dez quilômetros O lugar que ele está Puta merda É que tipo assim Eu entendo, né Tipo Tem gente que não gosta disso Mas eu também acho Que Marineford Aparece muito Personagem foda Sabe E tipo Marineford Óbvio Eu queria ver O Love salvando o Ace Mas eu também queria Ver os outros personagens Lutando Então eu não tava tão Tipo assim Faz sentido Faz sentido Porque ao mesmo tempo Tinha a boa Hancock Lá cacetando Todo mundo na porrada Tinha o do Flamingo Então tipo Era muito personagem foda Reunido ali Sim Então eles queriam Mostrar todo mundo E se o Love chegasse No Ace rápido Não ia dar pra mostrar As lutas de todo mundo Ah, mas sei lá Podia deixar o Love Sei lá Capotado Por alguns minutos Porque realmente Foi uma das coisas Que me desanimou Me deixava com raiva Porque eu Episódio que vem O Love chega Aí eu chegava No episódio que vem Eu não chegava Falei Não, no próximo ele chega Aí ficou Até ele chegar Meu Jesus Mas enfim Tirando isso Pra mim O Arena Forge É o melhor arco Se você acha Que tem outro arco Pode dar sua opinião Nos comentários E fala o motivo De por que você acha Tal arco O melhor arco De um PC Tá bom Lembrando que o canal Do Marquinhos na descrição Se você gostou Já sabe Deixa o like Se inscreva Pra ajudar a gente Nos nossos outros canais Centro Joga Centro Anime Centro Lives Tudo aí na página Inicial do canal Tá bom É nóis Tamo junto E bye E tchau Tchau